A universidade ensina parteira como fazer para ajudar homens dando à luz pelo pênis. O que você quer dizer com isso? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que busquei ela aí na internet mesmo, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui pra gente. Se você quiser sugerir uma notícia pra gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, uncap.su. Aqui você vai ter que criar uma conta pra poder sugerir uma notícia, você vai escolher o seu nome lá pra apelido aqui na conta. E depois disso você pode vir aqui em sugerir pauta e botar o link da notícia. É rapidinho, facilzinho de fazer. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que sugere notícias pra gente fazer aqui. E mais um aviso, quem quer escrever artigos também, no momento tá permitido você escrever um artigo mesmo, você precisa fazer a conta também, mas você tendo uma conta você consegue escrever um artigo aqui para o Visão Libertária. A gente tá precisando de escritores, hein? Quem quiser se candidatar, mete bronca aí. Obrigado a todo mundo, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Mas voltando à notícia, é isso mesmo. É um jornal aqui, isso saiu em vários jornais lá da Inglaterra, e diz exatamente que estudantes de parteiro na Inglaterra, a Inglaterra tem isso, tá? Ela tem ainda o curso de parteiro, a pessoa que faz, aqui no Brasil não se faz mais isso, a maior parte das pessoas, o parto é feito por médico, em hospital, coisa e tal, mas lá na Inglaterra ainda é relativamente comum, você ainda tem a profissão de parteiro lá. E no curso que ensina os parteiros, ensinaram como fazer para homens darem a luz através do pênis. E caramba, isso soa doloroso pra caramba pra nós homens, né? Caramba, que diabo é? O que esse pessoal tá querendo dizer com isso? E é meio assustador esse tipo de coisa, porque eles fazem uma distorção tão certa, tão complicada dos termos, que acabam chegando nesse negócio. O que eles querem dizer no final das contas com essa história? Segundo eles, segundo lá o curso, existem homens que têm um pênis especial que permite o nascimento de bebês. É, você já entendeu o que quer dizer isso, né? Na verdade, não são homens de nascimento, são trans homens, mulheres, que nasceram mulheres, depois, em algum momento da vida, decidiram virar homens, fizeram tratamento e se tornaram homens, usando hormônios e coisa e tal, mas lógico, o órgão sexual continua sendo uma vagina, e daí, ou seja, na verdade, eles chamam de pênis especial, é a vagina da mulher, do homem trans ali, né? É isso que eles querem dizer com a história toda. Eu sei que existe também cirurgia para a mulher ter um pênis, né? Da mesma forma que existem cirurgias para transformar o sexo masculino em feminino, tem também para transformar o feminino em masculino, mas elas são muito menos comuns, e os resultados não são tão bons ou não chegam perto do que é num outro sentido, né? De qualquer forma, mesmo quando você tem essa cirurgia de mudança de sexo de mulher para homem, o canal vaginal continua existindo ali, né? Então, no final das contas, o neném nasce por esse pênis especial. Não seria muito mais fácil falar as coisas de forma, categorizar especificamente? Não, não é um homem, é um trans-homem. Ok, beleza, é uma coisa diferente, não é mulher e não é homem também, é uma coisa diferente. Da mesma forma, trans-mulher não é exatamente uma mulher, é uma coisa que é muito próxima a uma mulher, mas tem algumas diferenças, né? O pessoal fica nessa ânsia de dizer que não, que não tem diferença nenhuma entre um homem e um trans-homem. Quando é óbvio que tem, não tem como evitar dizer que tem alguma diferença aí, né? Aí você dizer que no final das contas, que eles têm que dar a luz através do pênis, do pênis especial deles. Não pode chamar a vagina de um trans-homem de vagina, porque, afinal, não, é pênis, é um pênis especial. Eu realmente tenho horas que tenho vontade de desistir. Agora, deixa eu falar um negócio. Do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado aqui, tá? Tem alguém agredindo alguém, alguém forçando alguém a fazer alguma coisa? Não. Então, beleza, o cara quer chamar a vagina de quem é trans-homem de pênis? Não, problema nenhum, ele chama do que ele quiser. Me parece absurdamente redundante, a gente já tem um nome pra esse órgão genital da mulher, né? Pra que dizer que muda o órgão, muda o nome, embora seja anatomicamente a mesma coisa? Enfim, de qualquer forma, me parece uma besteira, mas como não tem ninguém forçando ninguém, ninguém agredindo ninguém, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado. Mas eu quero apontar pra vocês um outro ponto que eu vejo nesse tipo de situação, que é a seguinte, foi até um tweet que o Elon Musk fez sobre a esquerda estar virando extrema esquerda, muito extrema esquerda, cada vez mais extrema esquerda. E esse ponto é aquilo que eu falo pra vocês, a internet criou bolhas de pensamento. Você acha que você não está numa bolha, você está errado, você está numa bolha. A única diferença que tem é que tem gente em bolhas maiores, bolhas menores e coisa e tal, mas está todo mundo numa bolha. O problema é o seguinte, a esquerda é justamente o pessoal que se interessa menos por política. Então é o tipo do pessoal que não parou pra pensar sobre o que está acontecendo e não está percebendo que eles estão numa bolha também. Nós libertários, o pessoal da direita, conservadores e coisa e tal, eles estão nas bolhas, mas eles percebem isso. Por quê? Porque justamente é o pessoal que se interessa mais por política, que estuda política, que acompanha o dia a dia da coisa. Então esse pessoal sabe que está numa bolha. Então toma cuidado com isso, age de acordo. O pessoal da esquerda não, o pessoal da esquerda entrou numa bolha e eles não percebem que eles estão falando só entre eles. E aí os tópicos começam a virar as coisas mais absurdas, mais distópicas, mais completamente sem sentido nenhum. Por quê? Porque eles estão conversando só entre eles e não se dão conta de que na verdade eles acham que o resto do mundo está todo errado. O resto do mundo, caramba, todo mundo errado. Mas eles estão certos. Então eles continuam zunindo para a esquerda nessa bolha maluca deles. É isso que está acontecendo, eu só vejo isso. E é uma coisa que realmente pode acontecer, tá? Pode chegar um momento que você não vai conseguir nem falar com o pessoal dessa bolha porque eles vão ter mudado tanto a linguagem. Já estão fazendo isso, né? Propondo linguagem neutra e coisa e tal. E, de novo, eles continuam falando só dentro da própria bolha. Isso consegue avançar completamente. Lá na bolha da esquerda, todo mundo concorda com todo mundo ali. Linguagem neutra já e coisa e tal. Daqui a pouco, essas bolhas não vão nem se falar entre si. Isso é o que eu falo. É por isso que o anarcocapitalismo é necessário. É a única forma de convivência entre pessoas que pensam diferente a ponto de não conseguirem nem conversar uma com a outra no mesmo lugar geográfico que a gente está aqui, no mesmo Brasil, no mesmo mundo. E por que que na internet nós estamos em bolhas, como eu falei? Não, isso é natural. Por quê? Porque você gosta mais de ouvir pessoas que pensam como você. Ninguém gosta de ficar discutindo, argumentando e coisa e tal. Então, as pessoas tendem, mesmo que inconscientemente, mesmo que você fale, não, eu não tenho problema não, eu quero discutir com pessoas, eu quero ter pontos de vista diferentes, mas por mais que as pessoas façam isso, elas tendem a procurar mais, a seguir mais as pessoas que falam como elas, que pensam do mesmo jeito. E com isso você cria bolhas, é inevitável. Aquelas pessoas que pensam igual vão ficar naquela mesma bolha, ali conversando umas com as outras e interagindo menos com quem está fora daquela bolha. Isso já está acontecendo, já é claramente, é obviamente evidente na internet hoje em dia. E o problema é esse, está todo mundo em bolha. A grande diferença é que a esquerda não percebe isso. A esquerda acha que está no mundo uniforme que era antes e com isso estão zunindo-se em controle total em direção a, sei lá, explodir em algum ponto lá da extrema esquerda. Enfim, não tem nada de antilibertário nisso daqui, cada um chama o órgão genital do que quiser, eu estou pouco me importando com isso, mas é importante notar este ponto, o quanto que as bolhas estão se distanciando, o quanto que principalmente o pessoal da esquerda que não está consciente que está numa bolha, que acha que está com a razão absoluta e está, dessa forma, zunindo em direção à bolha deles. É preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.